Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês duas formas diferentes para a gente resolver esse problema aqui. Mas, antes de qualquer coisa, tentem resolver sozinhos. Depois me falem nos comentários. Eu vou mostrar a solução agora. Bom, primeira forma de resolver. Aqui, ó. Primeira forma. Aqui, ó. Primeira forma de resolver. Veja bem. Qual é o triplo? Triplo é três vezes. Aqui, ó. Três vezes. D, as preposições de, doida na matemática é a multiplicação. Então, três vezes 40%. Porcentagem é uma razão centesimal. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. D, ou seja, vezes 5 oitavos. Ó. D, de novo aqui, ó. Vezes 800. Beleza. Olha como a gente vai resolver. Ó. Três vezes 40, né? Multiplicação de frações e multiplicamos todo mundo de cima e todo mundo de baixo. Então, aqui, ó. Três vezes 40. Três vezes 4 é 12. Então, três vezes 40, 120. Tá aqui, ó. 120 vezes 5. 120 vezes 5, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Então, isso aqui, ó. Três vezes 40 vezes 5 é 600. Então, vou colocar aqui, ó. 600 vezes 800. Aqui, eu vou repetir. Ah, professor, por que que isso não multiplicou todo mundo logo? Calma. Muita calma nessa hora. Porque aqui, ó. 100 vezes 8 é 800. Então, ficou 600 vezes 800, dividido por 800. Podemos simplificar aqui, ó. 800 com 800. Sobrou o quê? Sobrou 600. Então, o triplo de 40% de 5 oitavos de 800 é igual a 600, que marcou a letra B, gabaritou a questão. Uma outra forma de resolver é o seguinte, ó. Resolvendo de trás para frente. Vamos calcular aqui, ó. 5 oitavos de 800. Aqui, ó. 5 oitavos de vezes 800. Como temos aqui uma multiplicação, já podemos simplificar 800 por 8. Ou seja, dividir, né? 800 dividido por 8 é igual a 100. 5 vezes 100, 500. Beleza. Encontramos aqui, ó. 5 oitavos de 800 é igual a 500. 40 por cento de 500, ó. 40 por cento de 500. Da mesma forma, ó. 500 dá para dividir por 100. Então, 500 dividido por 100 é igual a 5. E 40 vezes 5, ó. 4 vezes 5 é 20. Então, 40 vezes 5 é 200. Show de bola! Agora, a gente vai calcular o triplo disso. O triplo de 200. 3 vezes 200 é igual a 600. Veja aqui a mesma resposta que a gente encontrou. Então, quem marcou a letra B? Gabalito, a questão está aí. Duas formas diferentes para a gente resolver esse problema. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Valeu! Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula!